Olá, boa tarde. Esta é a última edição do dia do CNN Mercado. Em uma reunião de quase três horas em pleno feriado, o governo parece que ganhou confiança com as chances de aprovação da reforma tributária. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu mais cedo com o relator da reforma, o senador Eduardo Braga. Após esse encontro, ele afirmou que o texto deve ser aprovado com uma maioria boa no Senado. Já Braga disse que o projeto pode ser aprovado até o dia 9 de novembro, exatamente daqui a uma semana, no plenário do Senado. Haddad reconheceu que o texto modificado nas últimas semanas não é perfeito, mas permite um salto de qualidade inestimável. Segundo ele, as mudanças feitas pelo Congresso Nacional geram um aumento da alíquota final do Imposto sobre Valor Agregado, ou IVA, de meio ponto percentual. Assim, ela poderia chegar a 27,5%. Essa seria a maior alíquota do mundo, pelo menos entre os países da OCDE, o grupo de países desenvolvidos. Vamos ouvir. Se você pegar o estudo que o AP fez, como não reduziu a exceção e ampliou um pouquinho, amplia cerca de meio ponto. Isso nós demos para a estimativa para a equipe técnica do Senado, até porque isso tem que se tornar público, o próprio TCU está acompanhando, e nós estamos dando transparência a tudo, porque como a gente tem o compromisso de não usar a PEC para aumentar a carga tributária, justamente para fazer a transição, todo mundo tem que saber dos impactos que isso vai gerar. Agora, em relação à alíquota atual, ela cai para a grande maioria dos setores. A posição da fazenda é conhecida desde o começo, quanto menos exceções, melhor para o país. Mas, à luz da situação atual, nós temos 27 sistemas tributários no país, e fora as decisões judiciais que não são equívocas, que não são inequívocas, que são equívocas, a judicialização, nós entendemos que para você compor uma maioria depois de 40 anos de tentativa, você vai ter que contar o voto. A fabricante do Ozenpik, o medicamento para diabetes que tem sido usado para emagrecer, anunciou que as vendas cresceram 29% nos nove primeiros meses do ano, na comparação com o ano passado. A fabricante é a dinamarquesa Novo Nordisk. E olha só, os produtos que tratam especificamente da obesidade tiveram um salto de 167% nas vendas. A empresa informou aos acionistas que está tentando aumentar significativamente a oferta desses medicamentos para perda de peso, especialmente nos Estados Unidos. Isso porque a demanda deve continuar crescendo a um ritmo de dois dígitos no ano que vem, muito mais do que a capacidade de aumentar a produção da empresa. O CNN Mercado volta amanhã comigo às 8h55 da manhã. Agora é hora do Arena com Iuripita hoje. Boa tarde.